Olá! Identificado o corpo de homem morto a pedradas em Paulo Afonso. Foi identificado o corpo do homem encontrado morto em uma via pública na madrugada da sexta-feira 17, no BTN3 em Paulo Afonso. De acordo com a polícia militar, Jackson Pereira foi assassinado a pedradas. O crime ocorreu na rua Alto Novo. A PM informou ainda que o desentendimento com o suspeito por conta de um litro de pitú teria motivado o homicídio. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a autoria do crime e ninguém havia sido preso. O caso está sendo investigado pela polícia civil.